Música Lava, ó minha lava boêmia, a lua só vai pra casa Depois do sol raiar, falta uma flor em igreja Vou lhe contar meu irmão, foi na briga de Floriano, foi um tiro de canhão E nesse dia, a Lava Badia teve sua glória, deixou o nome na história Lava, dos campuritas, Miguelzinho, camisa preta, rei a dor de Enegas Lava, ó minha lava boêmia, a lua só vai pra casa Depois do sol raiar, falta uma flor em igreja Vou lhe contar meu irmão, foi na briga de Floriano, foi um tiro de canhão E nesse dia, a Lava Badia teve sua glória, deixou o nome na história Lava, dos campuritas, Miguelzinho, camisa preta, meia noite enegas Lava, dos campuritas, Miguelzinho, camisa preta, meia noite enegas Lava, dos campuritas, Miguelzinho, camisa preta, meia noite enegas Lava, ó minha lava boêmia, a lua só vai pra casa Depois do sol raiar Lava, ó minha lava boêmia, a lua só vai pra casa